Bom, parabéns a todos porque tiveram também grandes interpretações. A minha pergunta vai um pouco para todos. Apesar de não ficarem qualificados para a final, acho que todos vocês demonstraram aqui no palco os vossos temas. Foi uma aposta conseguida. E agora, após o festival, que projetos é que vocês têm para divulgar esta mesma música? Esta mesma? Esta. Ainda não pensamos muito sobre isso. Não estamos muito focados nesta performance, mas se calhar talvez um videoclip possa surgir. Depois da nossa parte. Neste momento, especificamente para esta canção, provavelmente lançaremos o videoclip que fizemos para a mesma, que foi a animação utilizada inclusivamente durante a atuação. Mas, a par disso, vamos continuar a trabalhar. Eu e o Luís temos um espetáculo em conjunto que fundo música com este tipo de animação. Portanto, não nos vamos exigir só esta canção, mas vamos continuar a trabalhar porque o que temos feito até aqui foi uma oportunidade incrível. e serve sempre para criar aqui na networking entre todos e a evoluir, que é, às vezes, é o mais importante. Sim, acaba por ser a mesma resposta. Portanto, continuar a trabalhar e, apesar de tudo, mas foi uma grande experiência, não é? É uma grande oportunidade também. E, sobretudo, nós trabalhando para mostrarmos o nosso trabalho. E aí, o Júlio. O Júlio já se sentou. Pronto, ok. Nós tínhamos feito uma pergunta, já agora também para os Júlio responder. Miguel Almeira, do site do Festival da Canção. Portanto, são todos parabéns, apesar de não terem passado a final, porque conseguiram mostrar o vosso tema. O que é que pretendem fazer? Que projetos é que têm para esta canção, para novos projetos a partir daqui? Sim. Neste momento, pelo menos eu, estou a juntar material para fazer o meu primeiro álbum. que estamos ainda a coletar e é isso. E, acima de tudo, acho que é um acréscimo para todos nós. Toda oportunidade é sempre bem-vinda, não é? Claro que sim. Isto foi uma oportunidade única que nós tivemos e foi uma porta muito grande que foi aberta e que nos possibilita dar mais educação e visibilidade aos nossos trabalhos que já temos hoje em dia. O objetivo, a partir daqui, é melhorar e sempre fazer coisas que vão de encontro ao que as pessoas poderão ver hoje aqui no palco. Foi excelência a nível de atuações. Uma pergunta um pouco incómoda, mas temos que fazer às vezes um papel de advogado do diabo. Que leitura fazem das vossas quatro canções não terem passado a final? Fazemos uma leitura daquilo que se deseja num país livre. Que é as pessoas escolherem as coisas como se identificam mais. É a única coisa que se tem a tirar disto e ainda bem que assim é. Estamos orgulhosos do nosso trabalho. Sim. Perceber que há determinadas tendências que são respeitáveis em Portugal e continuar. Sim. Acima de tudo é o voto da liberdade geral do público e também dos jurados. Como é óbvio, há sempre alguns artistas envolvidos que poderão já estar alicerçados com uma maior base de seguidores, etc. O que também pode influenciar os votos. O que não tira em nada ou não está a causa de exprimor nenhum à qualidade do tema de ninguém. Mas claro, é tal e qual isso. Há certas tendências e temos que compreender que os gostos são diferentes e há públicos mais de nicho, público mais popular. É completamente diverso e abrangente e isso também faz parte. Isso nos dá mais força também de trabalhar muito mais, não é? De dedicar muito mais daquilo que nós gostamos de fazer, não é? E nós conseguimos notar que apesar de tudo, mas o público gosta daquilo que nós fazemos. Sim, sempre. A gente agradece mesmo. Muito obrigada a todos. Obrigado. 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 Obrigado.